Fala pessoal, beleza? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá, tá funcionando. Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento no ar, meu nome é Rafael, tô aqui no põe do bolso, por isso tá diferente, né, no cenário. Mas um dia, né, bastante volátil pra bolsa brasileira, chegou a subir 1%, tá fechando aí praticamente estável, né, essa é uma vitória em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. O mercado norte-americano, o mais bonitinho foi o S&P, que fechou com uma queda de 2,5%. Nasdaq fechou com uma queda de 3%, né, então a gente vai passar, né, pelo gráfico do S&P, mas foi uma situação complicada, né, lembra do que a gente tá falando da manutenção, da tendência de alta de curtíssimo prazo, então ela foi colocada em xeque com o movimento de hoje. E o que que aconteceu? A gente teve um resultado abaixo do esperado da produção industrial, né, vou até pegar aqui, veio uma queda de 0,2% da produção industrial em novembro, o mercado tava esperando estabilidade, mas o que pegou de fato foi o lado da parte de vendas no varejo. A venda do varejo é um importante componente, né, de expectativa, né, assim, esse é o que a gente fala de um cheiro do PIB, né, importante componente junto com o consumo, né, tudo, e o varejo é um importante componente, né, pra você, como eu posso falar assim, você projetar o PIB, né, isso é isso. E as vendas do varejo, uma que todo mundo observa, né, é o núcleo de vendas, que ele retira o setor automobilístico. O setor automobilístico é muito volátil, né, aí tem a carte de, você tem a venda de carros usados, que às vezes, né, por exemplo, na crise de 2020, né, explodiu porque não tinha peça, né, então eles retiram, é um setor que traz muita volatilidade. Então, retirou isso, o resultado, teve uma queda de 0,2% em novembro, né, e o mercado, de outubro pra novembro, e o mercado tava esperando uma alta de 0,3%. Então, a gente teve um, assim, uma soma, né, que eu tava até conversando com o pessoal lá do Infobolso, né, inclusive, 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 se você quiser participar da comunidade do Infobolso, não deixe de conferir a promoção e entender um pouco mais sobre tudo isso na descrição do vídeo. A gente tá indo bem aí, né, o mercado desmanchou nesses últimos dias, a gente foi se zerando desde o Boa Sorte Day, lá do dia 9 de novembro, não pegamos essa queda toda, né, pegamos aí, conseguimos pegar o movimento de alta do petróleo, enfim, a gente tá conseguindo, né, agora a gente tá com caixa de 80%, então a gente tá trabalhando um pouquinho mais, é bem comedido, né, bem comedido, mas algumas distorções estão aparecendo, né, a gente tá trabalhando isso, tá. E aí, o que que a gente tem? O mercado que já vinha projetando uma desaceleração econômica para os Estados Unidos para o ano que vem, e esse dado do varejo, ele... Vamos só um disclaimer antes de falar dele, é um dado só, né, não tem outros dados apontando isso. É que como veio muito abaixo do esperado, então o que que você projeta? Você já tá projetando uma desaceleração econômica para o ano que vem. Ponto, tá, tá certinho aqui, tá, só pra ver se eu tô falando um monte de coisa e ninguém tá escutando. Tá certo. Então a gente tá projetando uma desaceleração para o ano que vem. Beleza, aí vem um negócio muito abaixo do esperado. Então, o que que isso aponta? Um dado, né, movimento de curtíssimo prazo, mas o que que ele nos sugere? Que a desaceleração vai ser mais rápida que o esperado. E o que que o Fed falou ontem? Que, sim, vai ter uma desaceleração, mas o que que é importante a gente combater primeiro é a inflação, né, e o que eu acho correto, e eu concordo muito com isso, mas pegou de surpresa, né, o mercado, essa forte desaceleração das vendas do varejo nessas projeções, e aí você tem, né, que eu falei de uma combinação perversa, que é expectativa de uma desaceleração maior da economia com o que? Uma política monetária contracionista, né, de manutenção, de aumento de juros para as próximas reuniões, e manutenção desse juro em níveis altos, né, a gente tava falando até ontem no Fed, né, a expectativa é ficar entre 5 e 5,25, né, pro ano que vem. Então, você não tem, você tem uma política monetária contracionista, você tem uma desaceleração econômica, cara, isso aí, no mínimo, te traz, te traduz em redução de expectativa de lucro. No mínimo, no mínimo. Isso reduz upside, e aí a gente vê, né, esse processo de correção das bolsas norte-americanas, que não podemos esquecer, ainda está em tendência de baixa no curto prazo, tá? Então, vamos ver, né, como é que vai ser o comportamento amanhã, né, esse fechamento em relação ao 3,900 vai ser muito, muito importante. Mas o que chamou atenção aqui, né? Apesar dessa forte, querendo ou não, né, a gente tem uma espada na cabeça, que é a questão das expectativas fiscais. A gente já tem muita coisa na mesa, né, a gente já sabe a PEC, a gente já sabe o tamanho do ombro, a gente já sabe a expectativa de dívida PIB, né, isso já está sendo bem incorporado na curva de juros, e não por acaso, a gente caiu, aí chegou a cair 10%, né, no pior momento ontem, né, chegou a cair 10% em 15 dias, né, assim, é algo expressivo, a gente saiu lá do topo do 118, para voltar para quase 100 mil pontos, né, 101 mil pontos. Então, foi uma correção de expectativa, isso que o Ibovespa, se você não tirar vale siderúrgicas, provavelmente era para estar também lá na mínima do ano. Diversos papéis estão na mínima do ano, ou muito próximos dele, ou, no caso do varejo, que é muito influenciado por essa questão da cor de juros, voltando para os níveis de 2012, 2014, 2016. Então, tem muita coisa, não digo barata, porque é muito cedo para a gente falar em barato, porque a gente, o que eu falei, tem muita coisa na mesa, mas a gente não sabe o que vai vir ainda de 2023, que essa é a grande dúvida, né, a gente sabe que vai ser horroroso, mas sabe, isso beleza, tá, e Kant já vem sendo precificado isso. Agora, quão horroroso será, né, isso, infelizmente, né, não tem como a gente sair projetando tudo, precificando tudo, isso a gente só vai ver ao longo do primeiro, segundo trimestre de 2023. Aí, vai ter uma nova rodada de reprecificação, de múltiplo, de tudo, e que não é desprezível a probabilidade de ser pior, né, e aí a gente ir em busca lá, né, do grande objetivo, que é revoltar para a região dos 98, 95 mil pontos, né. Então, o que a gente estava precificando no Kant? Ontem a gente falou muito desse pico de estresse. Na verdade, eu falei muito hoje no pré-market do Põe no Bolso, né, inclusive, se você quiser participar, a partir das 7h50, eu estou lá no canal do Põe no Bolso, faço a abertura do YouTube do Põe no Bolso, e a gente faz esses comentários, né, macro, junto com gráfico, junto com tudo. E aí, a gente estava comentando sobre isso, né, a gente está em picos de estresse de preço, né, papéis na mínima do ano, papéis que estavam subindo 40, 50%, uma localiza estava subindo 30, 40% no ano, está negativo. Então, tem um pico de estresse de preço, de preço mesmo, de preço, e você tem um pico de estresse de precificação de risco, né. A gente chegou a precificar ontem, no pior momento do dia, né, e lá em novembro também, a gente chegou muito próximo ontem do pico de novembro, da curva de juros, dos vértices, precificar dois anos consecutivos de Selic, entre 14 e 14,5%, né. Sendo que a gente já vem de um processo de alta desse ano. Ou seja, o desastre do fiscal vai ser tão grande que vai deslocar toda a trajetória de expectativa de inflação, que está nessa faixa de 5, 6%, para algo próximo de 8, 10%. Que aí, realmente, a gente já viu 2014, 2015, e não é desprezível acontecer isso. Não é desprezível. Mas, ainda é muito cedo para começar a precificar um negócio desse. Mas, o que eu falei, pode acontecer? Sem dúvida nenhuma. Então, tudo, como eu sempre falo, tudo nessa vida, é uma questão de risco-retorno. Então, é isso que a gente, eu venho trabalhando bastante isso, né. Eu digo que esses últimos, esses dois meses, eu acho que, você vê, né, eu já estou com cabelo branco. Eu acho que eu envelheci, acho que uns 4, 5 anos. Cara, assim, eu, de verdade, eu fiz, a gente trabalhou muito no Infobox. Muito, 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 muito mesmo. Mudando diversas premissas, mudando, né, toda hora mudando, pensando. Cara, foi, mas foi bom, né, porque a gente não participou de toda essa queda, né. Então, agora, é essa pergunta que a gente tem que responder. Nos níveis atuais, qual quadro está sendo precificado? E, a partir desse quadro que está sendo precificado, existe alguma assimetria importante para se capturar? se sim, beleza, se não, não faça nada, né, porque a tendência ainda é de baixo, né. Então, né, inclusive, hoje, a curva de juros deu uma bela de uma fechada, né, nessa ideia que a gente estava conversando, e essa bela fechada da curva de juros ajudou muito os setores domésticos, né, por exemplo, construção e shoppings, que apanharam nesses últimos dois meses, e hoje foram, também foram destaques de alta, né. Chama atenção também para esse repique aí de Banco do Brasil, Petrobras, e uma melhora, né, Itaú fechando em alta de 0,60, minério de ferro segue em alta, segurando Vale, Vale fechou com uma alta de 0,32, minério subindo 2%, tá. Então, isso ajuda a explicar esse movimento e Bovespa fechando literalmente no 0 a 0, mas com quendo de reversão. Então, vamos dar uma olhada nisso? Mas antes, vamos passar no mercado norte-americano. Vamos lá. Bom, o que que a gente tem aqui no mercado norte-americano, né? Com essa queda, o S&P queda de 2,5%, Dow Jones caindo 2,3%, o Nasdaq caindo 3,2%, né, então o mais bonitinho foi o Dow Jones que caiu 2,25%, que é o menos volátil, né, se você pensar em volatilidade, tal, 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 tal. E aí, olha o que aconteceu. Veja lá. Estamos abaixo desse 3,900, né? Perdemos com uma grande margem percentual? Não. Então, não dá pra falar, não, perdeu o ponto, né? Não, tá fechando aí, né, nada. praticamente no mesmo patamar. Mas, não é desprezível os dois dias de forte volume na venda e tamanho dessa barra de venda. Que essa barra de venda, ela, que assusta mais nela, não é ela por si, é porque ainda estamos em tendência de baixa no curto prazo. Então, perder esse patamar é natural, levando em conta a tendência, né? E a gente, e isso pode ser uma possibilidade real, porque a gente viu essa devolvida, né, de expectativa na terça, quarta-feira foi, essa expectativa foi alinhada com o FED e hoje trouxe essa precipitação, né? Então, o que que a gente tem que ficar esperto aqui? A gente tem que ficar esperto no seguinte ponto. Encerrou a semana abaixo desse patamar. Na outra semana, ficou abaixo dessa mínima, tendência de baixa de curtíssimo prazo, tendência de alta de curtíssimo prazo anulada e tendência de baixa de curto prazo ganha-força. Caminho aberto para a região dos 3,800, 3,700. Semana que vem vai ser uma semana importante, né? Apesar de ser véspera do Natal, a gente vai ter, vai ser semana de véspera do Natal, a gente vai ter PIB nos Estados Unidos e pasmem, sexta-feira, a gente tem PCE, que é a inflação mais importante, a inflação que mais é acompanhada pelo FED. Vai ser na sexta-feira, na véspera do Natal. Eu acho que eles vão mudar isso, né? Não sei. Eu espero que sim, porque se for, não vai ter volatilidade nenhuma, né? Então, por um número tão importante, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Então, semana que vem vai ser importante, essa semana, o fechamento de amanhã, vulgo amanhã, vai ser importante para a gente entender esse 3,900. E semana que vem vai ser importante para ver se a gente vai confirmar ou não a perda desse patamar. Porque se confirmar, é caixa naquela preta. É 3,700 na cabeça, porque a tendência é de baixa no curto prazo. Tá bom? Bom, nós temos nosso querido petróleo, que a gente atingiu o nosso objetivo. o 84 dólares o barril, A compra aqui no 75 atingiu o nosso objetivo no 84. Então, aqui é um ponto para ficar esperto, para fazer o quê? Algum tipo de parcial, alguma coisa nesse sentido, né? Se confirmar esse quendo, a questão dos Estados Unidos acaba pesando, mas a gente tem uma China realmente, como eu posso chamar, na missão, na missão de reduzir o COVID-0, né? E cresce muito, vem crescendo muitos rumores de novos estímulos, né? Porque o resultado da produção industrial chinesa hoje também foi um desastre, desastre. Tudo bem que reflete muito dessa questão do COVID-0, mas foi um resultado bem ruim, bem ruim mesmo, tá? Então, beleza, temos nosso querido cenário para o mercado norte-americano. Vamos falar do nosso querido Ibovespa? Mais um dia, mais um candle de indefinição, com volume, ontem foi um volume absurdo na compra, faz tempo, faz tempo que não tinha um volume desse na compra, e hoje também um volume dentro da média, né? Então, quase 23 bi, e mais um candle de reversão. Isso aqui, somado, eu falei, hoje a gente teve fechamento da curva, aqui, vazou, vazou papel. Hoje a gente teve o fechamento da curva, o fechamento dos... O vértice mais curto que é o do 20 para o ano que vem, está em linha. É isso que eu estou dizendo. A gente está no caminho, a gente está projetando o que de fato parece ser algo crível. que é a taxa de juros se cair na região de 13,75% e 14% ano que vem. Beleza. Agora, projetar, a gente estava aí projetando aí no estresse maior da curva que em 2024 não vai ter pelo menos um corte, é porque eu falei, é porque realmente se for essa projeção, o Ibovespa tem que estar a 80 mil pontos, porque é crise fiscal. não tem muito o que fazer. Então, cria essas distorções. E aí, que a gente tem que trabalhar e trabalhar com essas expectativas. Não é fácil, não é simples, não é simples de entender, não é simples de operar, mas se você conseguir entender essa lógica, quem sabe você encontra algumas assimetrias importantes. E aí, graficamente falando, mais um quendo de indefinição sobre um suporte extremamente importante, que é o último topo rompido aqui, essa região dos 101 mil pontos, que foi o ponto rompido aqui em agosto, que abriu o caminho até os 114 mil pontos. E vamos ver como é que vai ser. Se nessa semana, se nessa semana, essa semana a gente não vai encerrar com quendo de reversão, porque a gente, essa semana que foi decretada a tendência de baixa de curtíssimo prazo, quando a gente perdeu a faixa dos 108 mil pontos. Mas se eventualmente ganhar um pouquinho mais de força, esses quendo de reversão foram confirmados, e deixar uma longa sombra inferior aqui, a gente abre espaço por um repique. E esse repique tem até essa região dos 107 aqui pra em busca. Como eu digo, como eu disse, a tendência ainda é de baixo. A projeção macro do gráfico é pra cá. É 95 mil pontos. Essa é a projeção macro. Esse é o caminho mais provável por Ibovespa no curtíssimo, no curto prazo. Por quê? No curto prazo a gente está em definição e no curtíssimo prazo a gente está em tendência de baixa. Essa é a projeção que eu falei. Acredito que a gente vai caminhando para esses 98, 95 ao longo de 2023. Acredito que a gente vai ir para esse caminho. Mas, até chegar a esse caminho, existem, que eu falei, que criam assimetrias e que existem oportunidades para serem capitalizadas nesse caminho. E é isso que eu digo. A tendência nunca é essa. Nunca diga nunca, mas, assim, a tendência geralmente ela obedece uma sequência de topos e fundos. No caso, uma tendência de baixo de topos e fundos descendentes. Então, não é uma caganeira só. O negócio vai caminhando, vai tal, criando algumas... Sabe? Então, é isso que eu falo. E agora o mercado está cada vez mais difícil. Eu não acho que é para montar carteira aqui. Não acho. O que eu falei? Se for para montar carteira, eu quero montar carteira nos 95 mil pontos. É isso que eu quero fazer. Agora, que pode surgir alguma coisa, pode surgir... Aí, é o que eu falo. Esse é o grande trabalho que a gente tem que ter como analista. É trazer isso, as projeções e configurar isso em tomada de decisão. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre Ibovespa. Tá bom? Aqui é um ponto de suporte extremamente importante. Se confirmar esse sinal de reversão, né? O que seria? Esse pivô de alta aqui, seria fechar, conseguir superar esse 105 mil 300, 105 mil 400. Aqui, 106, 107. É o ponto de resistência. Chegou por ali, a chance de encontrar uma força vendedora é gigantesca. Se você quer vender por ali, pode ser uma alternativa, né? Deu a venda aqui no 112, pode dar mais uma venda no 107. E assim vai. E assim a gente vai caminhando, né? Não sendo muito otimista, não sendo otimista nem pessimista, é sendo realista, né? A gente vai traçando os cenários. Beleza? Bom, só para a gente falar das blue chips, né? Petrobras, apesar da recuperação abaixo do 22,60, tendência de baixa do curtíssimo prazo, segue firme e forte, expectativa é pelo retorno dos 19 reais, só vai anular se ficar acima dos 23 reais, vale, segue firme e forte seu movimento de alta, tá com uma dificuldade de romper esse 89, mas se conseguir romper vai para 91 sem problema nenhum. Qualquer queda até 81 reais, até 77 reais não altera em nada, em nada a tendência de alta de curto prazo, tá? Bancos, né? Itaú também, né? Deixando mais um quendo de reversão por aqui sobre um fundo importante, né? Por exemplo, né? Que a gente está falando papéis que retornaram para fundos importantes do ano, o Itaú, então um desses, né? Essa região aí dos 22, 21, por exemplo, né? E como a gente estava falando também, nossa querida amiga localiza, também voltou literalmente para a mínima do ano, né? Para a faixa de mínima do ano, essa região dos 48 com 45 e da mesma forma tentando confirmar algum tipo de sinal de reversão, um repique em vista, né? Que a gente estava conversando dessas questões de assimetrias, papéis de qualidade, premium com múltiplos, não digo que baratíssimos, mas múltiplos interessantes e que conseguem surfar de uma maneira mais satisfatória essa expectativa macro horrorosa. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço e até mais! É isso que eu queria